Empire of the Ants, esse eu adorei esse é muito legal, galera, também tá no nosso canal Fogamestralers, se inscreva lá Empire of the Ants, o que que é isso? é um jogo que vai ser um híbrido de você controlar uma formiga com RTS tá, e tudo isso aí que a gente vai ver é filmado dentro do jogo tá, não é gameplay, mas é filmado em game e realmente é bem impressionante muito, muito graficamente falando, a quantidade de coisa na tela as animações da formiga são muito absurdas, mas vamos dar uma olhadinha aí porque é bem legal, criativo é um Real Engine 5, né, que agora vai começar a sair, né, as coisas feitas no Real Engine 5 é, deslanchar de vez ó o barulho é um homem formiga simulator, né, tem gente que vai ficar nervoso com esse barulhinho, eu costumava falar que o Pikmin é uma formiga simulator, mas agora temos um oficial, né aí, esse aí você controla a formiga, né uma formiga ah, você é a formiga e a formiga número 106 mil e não sei o que, ele fala, inclusive, que formiga é essa é a formiga número 106 mil olha, cara olha, joaninhas eu acho que você é um besouro, na verdade, né é muito grande, né não, dá um nervoso isso aí, né mas isso é tipo aquele formigão ou é as formiguinhas? não, é formiga normal, assim não, é uma formiga cara, mas olha só que louco isso, né aquelas é formiguinha essas animações é bizarro é, tá bem feito, né as folhas e tal ah, não aranha ah, não olha os pelinhos nossa, guerra? vai ter guerra das flores é, cara elas tão atacando o que? nossa, muito irado esse jogo é foda é, muito irado é, a gente adorou também olha isso, cara nossa é muito doido porque é tipo outro universo acontecendo olha eles matando um caramujo, mané juntaram um caramujo, mano é muito Pikmin esse besouro aí muito Pikmin, né é, levando o caramujo, né por isso que Pikmin a gente costuma brincar, né ela é um simulador de formiga agora a gente tem um oficial, né ah, que legal, cara Empire of the Ants Vampério das Formigas basic é um Bernard Weber saga tem um real livro é um conto de sci-fi o que é isso? conto de sci-fi incrivelmente feito na Unreal também, hein gostei demais cara, não é um pouco não é um pouco injusto com as formigas? o que? que, cara a grande maioria grande maioria dos insetos voa é algumas formigas voam é, algumas da colônia mas a maioria não voa, né é geral voa, mas elas não voam é sacanagem as formigas, né mas elas são bem mais inteligentes também, né elas trabalham e elas estão em bonde, né elas estão em bonde em bonde mas eu acho que é bom eu acho que enquanto menos insetos que voam é melhor pra gente olha, eu só tenho contra a barata que voa essa pra mim é é a pelação o pior bicho que voa é o mosquito, pô não, a barata é o pior o mosquito mata as pessoas, cara como é que a barata pode ser pior o mosquito que o mosquito te mata não é só dengue é uma doença mas se a barata ela voar enquanto você dorme e entrar na sua boca não mata também não, não mata, pô se você é meu eu acho que mata tem um detalhe aí, ó potencialmente potencialmente todas as baratas voam aqui sim potencialmente? é, o que que tem? ela só não voa porque ela não quer é ela não desenvolveu a habilidade de voo então a barata ainda faz a boa porque quantas vezes já aconteceu? uma barbaridade é porque hoje eu moro no 13º andar então a barata não chega lá graças a Deus mas eu morei a vida inteira no 3º andar então a barata vinha voando pra já mas você já reparou? não sei se já repararam isso não sei como é que é aqui em São Paulo porque lá no Rio tem muito mais barata eu acho desde que eu mudei aqui eu quase não vi a barata entra voando pela janela e desce no chão e não voa nunca mais e valeu não voa mais depois que entra na sua casa então assim ela tem educação ela não combate não combate ela achei no canto realmente esse é um ponto verídico raramente tem embates contra a barata a barata só morre pra gente é diferente de uma aranha a aranha é perigosa a aranha é perigosa a aranha é brava ela briga as vezes ela pula em você aí fudeu fudeu é fudeu mesmo mas a barata entra na minha casa e não voa mais então ela faz a boa entendeu? e ela come alguns outros insetinhos a barata não ela não faz nada de bom a barata é uma merda agora sabe o bicho que eu acho muito bom? lagartixa esse é foda eu gosto de lagartixa mas ela não tem nada de ruim ela não tem nada de ruim ela não tem nada de ruim ela come os bichos que tá lá você não se mata lagartixa ela é boa pra sua cara o pernilongo da dengue ela come pernilongo da dengue? é como qualquer mosquito e além de tudo eu acho não é um mosquito um mosquito da dengue a lagartixa é bonitinha ela é simpatinha não faz nada pra você não é ela que você corta o rabo e o rabo fica vivo isso não, não ela cresce outro rabo cresce outro não, mas o rabo ainda continua se mexendo um pouco mesmo lagartixa é basicamente wolverine é o wolverine e lagartixa pra quem tem gato por que não tem homem lagartixa? mas tem homem lagartixa tem? tem, opa como não tem? o que é um lagartixa? não tem homem lagartixa? tem gente não tem? tem quem tem né eu já ouvi falar do homem lagartixa pegar os inimigos com a língua comer os inimigos perde rabo volta rabo é legal bom poderes seria bons poderes bons poderes de um super herói cara, é a cara do The Boys ter um homem lagartixa não? é uns poderes ridículos assim não tinha a mulher lá que tinha o poder de aquela massa cabeça do cara lá? era um poder de que poder era aquele? não, o poder não era força aí ela só estava descontrolada então, mas é que ela usou a força é, usou a força no momento inoportuno ali exatamente mas esse é um negócio que o The Boys trata e os outros seres não, não, não o homem lagarto é lagarto a gente está falando lagartixa é, lagartixa é, exatamente exatamente então, oi